Olá meu povo, hoje eu estou aqui toda natalina, toda trabalhada no single bell, do lado da minha árvore de natal, aqui do meu infantinhozinho, toda bonitinha, que é para gravar para vocês o que? Um DIY especial de natal, eu vou dar hoje 3 diquinhas de presentinhos super fáceis de fazer, com o que? Um rolo de papel gênico, não, um rolo de papel gênico não serve só para limpar merda não, ele serve para outras coisinhas, então vem cá, nesse vídeo que eu te conto, 3 DIYs super fofos, lindos e ótimos para a sua temporada de natal, na sua decoração da sua casa ou de alguma amiga da família e tudo mais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, me acompanhe em todas as redes sociais e bora aprender! Tchau! 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 E aí, gostaram? Muito fácil, né? Tá vendo que o rolo de papel higiênico tem uma desutilidade, né, colega? Tem até mais utilidades, se vocês quiserem mais vídeos assim, com mais DIY e dicas do que fazer com rolo de papel higiênico, que eu tenho, ó, mil ideias. É só deixar aqui embaixo nos comentários e curtir o vídeo pra eu saber que vocês gostaram, tá bom? Se inscrevam no canal, me acompanhem em todas as redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo e me acompanhem em todos os vídeos aqui no canal. Tchau!